Ei seus lindos! 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 Finalmente eu vim aqui mostrar essa coisa linda gente que é o meu maravilhoso rostinho Eu já não aguentava mais vocês pediram pra mostrar o meu rosto. Então pronto! Agora eu não quero ver mais ninguém falando sobre isso, tá bom? Então é isso, tchau! Brincadeirinha! Gente eu estou super chique porque agora nesse vídeo aqui eu estou com duas câmeras Vocês estão vendo a câmera 1 e aqui tem a câmera 2 Sério isso é muito chique! Oi gente da câmera 2 Gente olha como eu fico linda E vocês estão vendo isso aqui né Isso aqui é um porquinho que eu tenho aqui Câmera 2 A câmera 2 consegue ver melhor Aqui o porquinho ó ó ó ó Eu tenho esse porquinho aqui gente Porque meu outro microfone ainda não chegou Então eu vou ter que dar um jeito aqui de gravar esse vídeo Então pessoal nesse vídeo aqui Que é um vídeo especial dos 100 inscritos Eu vou estar contando um pouquinho sobre toda essa minha história Esse vídeo aqui é um especial de 100k Caso você não tenha lido aí no título né Então lê o título antes de clicar no vídeo Mas esse vídeo é um especial do 100k Eu não estou acreditando gente Sério eu vou até mostrar agora para vocês a minha reação De quando a gente bateu 100k Então roda aí para vocês verem Olha aqui ó Olha aqui ó Eu dei uma loucura né gente Ai meu Deus que vergonha Por que que eu fiz isso Para quem quer ver de paraquedas aqui e não me conhece Muito prazer E quem fala é a Milka Gente eu estou muito nervosa Ansiosa Eu já sonho em bater o 100 inscritos Há 6 anos E esse vídeo aqui possa estar servindo de inspiração aí para você né Que tem o sonho de começar um canal no YouTube Ou se você realmente já tem aí um canal no YouTube E pretende aí continuar a crescer e tudo mais Porque eu recebo muitas mensagens aí de pessoas E eu espero que eu esteja servindo aí de inspiração para você que está começando né Que inspiração horrível que você está tendo Eu vou estar falando para vocês como foi toda essa trajetória Porque sim eu falei que foram 6 anos tentando E sim foram 6 anos tentando chegar nessa marca dos 100 mil Que para mim é a marca mais importante que já existiu no YouTube Na verdade assim todo YouTube sonha com 3 marcas Os 100 mil, o 1 milhão e os 10 milhões Mas eu acho que assim das 3 a 100 mil é a mais importante E por que Milka? Porque os 100 mil inscritos pessoal É a primeira vez que você sai ali sabe De um completo zé ninguém Para um zé ninguém com 100 mil pessoas seguindo Voltando lá nos primórdios da minha vida Esse daqui não é o meu primeiro canal no YouTube Sim gente, esse não é o meu primeiro canal no YouTube Chocada passada Eu tive um canal antes desse que... Se vocês não me conhecem é porque não deu certo né Aquele canal que eu criei foi exclusivamente para eu poder me divertir Sério, era realmente para divertir Tinha várias brincadeiras, challenge, desafio, culinária Era de tudo Tinha gameplay também inclusive E sério, era muito ruim Sério gente E esse canal eu fiquei ativo Direto com ele assim por uns quase 5 anos E eu realmente assim não era boa né Podemos dizer assim Não que eu seja muito boa hoje em dia Não sei nem porque vocês me assistem Mas tudo bem Eu gostava muito dos vídeos que eu fazia Eu realmente me divertia Mas digamos assim que era só eu que me divertia Porque ninguém assistia Sério gente Eu acho que aquele canal tinha em média de sei lá 80 views por vídeo Então se você tem aí um canal e você não tem tantos seguidores Ou muita gente não assiste Saiba que eu fiquei 5 anos postando vídeo todo dia Com um canal que só chegou a 2 mil seguidores Eu não desisti Sério gente Eu tentei de tudo para aquele canal crescer Trabalhei demais para ele dar certo Mas nada deu Até que chegou naquele período sabe Que estava todo mundo em casa Que a gente foi obrigado a vingar em casa Aquele era o meu sonho de infância Era o meu sonho assim desde os meus 6, 7 anos de idade Quando eu vi que realmente não tinha mais jeito O canal não estava crescendo Eu simplesmente desisti E foi muito difícil para mim Estar desistindo Sério muito difícil Porque eu amava muito gravar vídeos Era a coisa que eu mais amava desde novinha Eu decidi focar em outras coisas Eu estava em casa Não estava fazendo nada Então eu fui focar em outras coisas na minha vida A vontade de continuar gravando E ter o meu canal no YouTube Era muito grande Então foi ali que eu decidi Voltar a gravar vídeos para o YouTube Mas Tem um porém Eu já não usava mais aquela conta Porque eu havia deslogado ela do meu celular Porque eu peguei tanto trauma de gravar vídeos E de ver aquele canal que não tinha dado certo Que era o meu maior sonho Eu acabei deslogando a minha conta do YouTube Então o que eu resolvi fazer? Criei uma nova conta Quando eu criei essa conta Eu já tinha aquela vontadezinha pequena De poder fazer um canal no YouTube Eu sempre quis ter um canal de games Eu até tentei fazer uns vídeos de jogos lá No meu canal antigo Mas Para vocês terem uma noção Era mais ou menos esses vídeos aqui que saiam Aqui no jogo Gente, agora ele está perseguindo Eu vou Ai, porque eu estou com um negócio Ai, ela vai ficar não seguindo É gente, sério Era bem ruim Então foi por isso que eu não fiz um canal de games Porque eu não tinha um computador bom Eu não tinha um celular bom Eu não tinha uma qualidade boa de gravação Então eu meio que deixei aquela A vontadezinha do canal de games no coração Mas eu não tentava fazer Por conta que eu não tinha condição de comprar um computador bom Inclusive esse daqui já foi o meu setup Durante muitos anos, tá? Até mesmo quando eu criei esse canal Eu usava esse setup Então assim, depois que vocês viram esse setupzinho aqui Que está bonitinho, né? Uma qualidade boa hoje em dia Não sabe, né? Que no começo não era assim Eu vi bastante gente falando lá no meu canal de gameplay Inclusive segue lá Porque tem bastante vídeo legal Vocês vão gostar bastante Rumo aos 10 mil inscritos lá E aí, nesse mesmo período Eu aproveitei para tirar, né? A gente estava finalzinho assim do ano Lá para setembro, outubro Eu decidi voltar a assistir minhas séries e filmes Que eu não tinha assistido durante o ano todo Por conta da escola, né? Estava online, mas ainda tinha aula E uma série que ficou muito famosa naquela época Foi o Around 6 ou Squad Game E se você não conhece essa série Ou nunca ouviu falar a série Ou você tem menos de 2 anos Ou você estava in área Porque foi um sucesso Explodiu demais no mundo inteiro Era só isso no YouTube E qual foi um dos jogos que colocou o Around 6 nele? Sim! O Roblox O Roblox eu já havia jogado quando era bem mais nova Mas gente, eu tenho que contar algo para vocês, tá? Ai, isso daqui é uma revelação Eu não gostava tanto de Roblox quando era mais nova, tá? E ali eu instalei o Roblox E eu fiquei chocada Como o jogo estava diferente Tinha tanta coisa legal no Roblox Estava totalmente 100% diferente do que eu havia conhecido Há uns 6, 7 anos atrás E foi quando eu decidi gravar um vídeo aqui para o canal Né? O nome do canal é um nome que eu inventei para o canal, na verdade Eu queria ter uma skin diferenciada, bonita Eu queria fazer uma skin de vaquinha Mais ou menos nesse estilo Que era uma coisa que estava muito em alta na época E aí, porque eu estava com essa ideia ali De roupinha de vaquinha Surgiu o nome Milka Por que Milka? Por simplesmente Milky ser leite em inglês E aí veio na minha cabeça Milky E aí eu falei Caramba, Milky é leite em inglês Então eu posso juntar o nome Mika Que já é um nome que existe Com Milky que é leite E não é que deu certo Eu coloquei isso no nome do canal Na época Eu não sabia que você tinha que pagar Robux Para comprar as roupinhas do Roblox Eu comecei a procurar na internet Como eu consegui esses Robux E ali eu vi que tinha um monte de youtubers Que faziam vídeo sobre isso E eu achei o nicho muito da hora na época E resolvi fazer vídeo sobre isso Vocês acreditam que eu postei um vídeo no canal De zoeira assim? Vamos tentar E postei um vídeo de Around 6 Que na época era um jogo que estava muito em alta E eu achava que esse vídeo ia bombar E qual foi o vídeo que bombou? Nenhum Os dois deram errado E simplesmente eu falei Ah, quer saber? Vou desistir dessa coisa de YouTube Porque não dá certo E daí não vai dar mais para mim Então eu simplesmente desisti Isso foi por volta de dia 21 de setembro Quando foi janeiro de 2022 O meu primeiro vídeo no canal chegou a mil views do nada Sendo que tipo Ele tinha chegado a 10, 15 views E ali eu comecei a ver Hummm Que tal eu voltar com esse tal de YouTube? E não é que deu um pouco certo? Depois de 10 dias postando Eu bati um vídeo com 55 mil views E um outro com 56 mil views Meu objetivo, gente Era chegar no máximo a, sei lá A 10 mil seguidores E vocês acreditam que assim Eu não cheguei Eu não bati os 10 mil em um ano E chegou o final do ano de 2022 Mais ou menos no mesmo período ali De setembro, outubro Que é o mesmo período desse ano Incrível, né? Eu estava muito querendo desistir do canal Sério, foi a primeira vez que eu quis desistir desse canal Porque eu tinha muito medo que fosse acontecer a mesma coisa que tinha acontecido com o meu antigo canal Na época eu acho que eu estava com uns 2 ou 3 mil seguidores Que era mais ou menos o que eu tinha no meu outro canal E as views estavam muito baixas E eu já não aguentava mais fazer vídeo de Robux Eu queria fazer outros vídeos Eu tentei fazer vídeos de itens grátis Que foi uma coisa muito legal Eu gostava muito do nicho Mas aparentemente ninguém mais gostava Porque os vídeos não pegavam view E tentei ir atrás de outros estilos de vídeos no Roblox Que pudessem dar certo Mas nada funcionou Eu recorri a coisa mais importante da minha vida E por isso que eu falo tanto dele aqui no canal Que o Jesus, gente Deus, eu não sei da religião de vocês Não sei o que vocês acreditam Mas Deus me ajudou muito E com muita fé Ele colocou no meu coraçãozinho Que eu teria que tentar a última vez E que se isso não desse certo Eu simplesmente iria desistir de tudo E foi exatamente o que eu fiz Eu investi todo o dinheiro que eu tinha Eu peguei todo o tempo que eu tinha ali De novembro e dezembro Pra poder gravar o vídeo Que mudaria a história desse canal Eu fiquei durante dois meses produzindo um vídeo Que eu mal sabia se pudesse dar certo Foram dois meses de gravação Então eu ficava com dor nas costas Eu me estressei Fiquei nervosa Queria parar Tinha hora que eu só pensava em desistir Mas tinha hora que veio na cabeça Não, não posso desistir Porque essa é a última vez Se isso aqui não der certo Aí sim eu paro Eu não posso desistir E depois de dois meses Dois meses gravando E lembrando Eu nunca parei de postar vídeo aqui no canal Então eu tava gravando o vídeo Ainda tinha mais esse vídeo que eu tava gravando Foi na virada do ano novo Entre o dia 31 e o dia 1º de janeiro de 2023 Eu postei esse vídeo Já era meio tarde Era por volta das 7 horas da noite E eu simplesmente fui dormir E se eu dizer pra vocês Que esse vídeo foi um sucesso Na época esse vídeo bateu mais de 100 mil views Sério gente 100 mil views Era o primeiro vídeo aqui no canal Que bateu mais de 100 mil views Eu fiquei muito feliz Eu pensei muito né Ah, vou postar esse vídeo E vou descansar um pouquinho E tirar uma semaninha de férias E óbvio que eu não fiz isso Eu tava tão animada que tinha dado certo aquele vídeo Que eu só continuei fazendo um monte de vídeos E um monte de vídeos Antigamente eu não postava vídeo todo dia Só que depois desse vídeo Eu comecei a postar vídeo todo dia E hoje em dia eu continuo postando vídeo todo dia Porque eu amo fazer isso E o canal começou a crescer 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 aos pouquinhos Óbvio teve muitos altos e baixos Tinha mesquinha bem Tinha mesquinha ruim O mês de setembro chega Que foi assim O boom O boom de tudo Foi quando tudo ficou doido A gente ganhou sei lá Mais de 30, 40 mil seguidores A gente tava ganhando Tipo assim 10 mil seguidores por semana Isso é muita coisa Ainda mais pro meu canal Que já não era muito grande né E foi ali que início de outubro A gente bateu a marca do 100 mil Eu quero muito agradecer a todos vocês Gente Espero muito que esse vídeo possa ajudar você Que tá iniciando aí No YouTube Ou pra você que não esteja iniciando no YouTube E só queria saber um pouco mais sobre mim Vai ter tanta novidade gente Isso daqui Esse vídeo aqui É o marco de início De uma nova era Aqui da Milka no YouTube Sério Vai ter muita novidade Muita novidade Eu pretendo futuramente Estar fazendo uma live aqui nesse canal Mais ou menos nesse formato Que vocês estão vendo aí Falando todas as novidades Que vai estar vindo Porque tem muita coisa Pra 2024 Que eu tô preparando pra vocês tá Então gente Esse foi o vídeo Lembrando Eu vou fazer um desafio aqui pra vocês Eu quero que vocês Coloquem aqui nos comentários Quantos aninhos Vocês acham que eu tenho Quem acertar Vai ser fixado aí tá bom Quem for o primeiro A acertar a minha idade E não adianta ficar se juntando Um trilhão de idades tá Então esse foi um vídeo Super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau